Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, atendendo a pedidos, eu trouxe um review da minha panela elétrica de pressão, da Filco. Uma panela muito bacana, que eu já comprei ela faz dois anos e ainda está funcionando perfeitamente. Está como nova, na verdade, né? Alguns detalhes aqui ou ali que eu vou mostrar para vocês, mas o funcionamento dela 100%, tá? Então, primeiro, vamos às características dela, né? Primeiramente, ela é uma panela elétrica com 6 litros de capacidade, tá? Ela tem uma altura de 32 centímetros, ela tem uma largura de 33 centímetros, ela tem uma profundidade de 30 centímetros e pesa 4,5 kg. Então, essas são as dimensões dela. O que é que acompanha ela? Além da panela, vem também uma espátula. Vem esse canequinho aqui, dosador, tá? E, claro, vem o fio, que no caso dela, ele é retrátil, né? Você pode tirar o fio da tomada dela, né? Diferente da Airfryer. A Airfryer não sai, ela sai. Por quê? Porque aí você pode levar ela para a sua mesa, tá certo? Fez os alimentos, pode levar ela direto para a sua mesa. Isso não é possível na Airfryer, tá? O cabo dela é do mesmo tamanho da Airfryer, ou seja, tem um metro, um metro, tá? Então, é um cabo, certo? Que não é tão grande, mas também não é tão pequeno quanto outros que a gente vê por aí. Algumas características dela, pessoal. Ela tem 13 funções, que eu vou explicar para vocês aqui com detalhe, cada uma. Ela tem 9 sistemas de segurança. Então, é uma panela de pressão muito, muito segura. São 9 sistemas de segurança, né? Ela tem travamento de segurança da tampa, certo? Porque quando ela pega pressão, você não consegue abrir a tampa de jeito nenhum. Então, ela evita que você se machuque com isso. E ela tem um antederente na tigela dela. Só que o antederente não é tão bom quanto o da Airfryer. O da Airfryer é bem melhor, tá? O acabamento dela, eles chamam de inox vermelho, tá? Porque ele é bem brilhante, tá? Ele tem um brilho assim na luz, ele reluz assim. Fica bem bonito. Então, é preto e vermelho inox, é o que eles chamam. E ela tem mil watts de potência. Então, essa é a potência dela. Para tirar a tampa é fácil, é só virar, sentir horário, tá? Que você consegue tirar a tampa. E para travar, é só o contrário, sentir o antiorário. Pronto, travou. Aqui do lado, tem um cadeadinho que mostra a posição. Quando está fechado, travado e quando está aberto. A tampa dela é bem sólida, pessoal. Tem essa alça aqui para você segurar nela. Tem esse ajuste de pressão, né? E aqui é a parte interna, certo? Para limpar ela é bem fácil. É só você tirar essa parte aqui do meio. Você puxa isso aqui, tira, tá? E aqui você vê que fica uma válvula, né? De pressão, que tem uma borrachinha. É uma válvula de segurança, tá? Aqui é a parte de dentro também. Uma válvula, né? Que faz parte desse sistema aqui. Aqui tem travas, tá vendo? As travas de segurança dela. Material de boa qualidade. Alumínio, muito bom. E essa parte aqui tem essa borracha. Que você tira, ela é removível. Você tira essa borracha e lava separadamente. Tá certo? Bem facinho, né? De você limpar essa peça. Não tem segredo não. Para colocar no lugar também é fácil. Não tem segredo nenhum. Então, coloco aqui, facinho. E aí é só colocar aqui de novo e apertar. Prontinho. Já está seguro novamente. Tá? Como eu falei para vocês, a tampa é bem sólida. Aqui é o que chamamos de tigela. Eu também chamo de cuba. De seis litros. Mas você nunca vai conseguir colocar seis litros nela. Porque o próprio fabricante não aconselha, tá? Ele fica com seis litros quando tiver a cubitura preparada. Mas de água você não coloca. O máximo que ela marca aqui é quatro e meio. Tá vendo? Quatro e meio é o máximo. Full. Mas o fabricante fala que você tem que colocar água até três e meio. Mais do que isso, não coloque porque ela pode esborrar ou pode não pegar pressão, né? A parte de dentro é teflon. É antiaderente. Mas como eu falei, não é tão bom quanto o da Airfryer. Ele saiu depois de um tempo, tá vendo? Ele saiu. Claro que quando eu comprei ela, eu não sabia nada desse negócio de cura, né? De queimar o teflon. E mesmo se fosse fazer isso, eu teria que usar o forno normal, né? Já que o fabricante fala pra você não usar essa panela, não ligar a panela sem nada dentro. Então como é que você vai colocar aqui uma película, por exemplo, de óleo? E colocar ela pra esquentar? Se você não pode fazer isso sem nada dentro. Sem água, sem nada. Então você ia ter que colocar no forno da sua casa, do seu fogão, né? Então nada disso foi explicado. O manual também não manda fazer a queima. Resultado, né? Agora é fácil de comprar isso aqui de volta, tá pessoal? Na assistência técnica você compra novinha. Eu vou comprar outra, né? Embora essa aqui ainda tá funcionando certinho, mas... Se eu quiser o antiaderente novo, eu compro essa coisinha aqui. Na assistência técnica você tem essa peça. Bom, eu vou mostrar o interior dela pra vocês então, né? Pra vocês verem aqui, é o interior dela. Tá? O material é de ótima qualidade. Esse material aqui, que eu não sei se é um latão, o que é, mas é muito bom mesmo. Você percebe que ele não é uma coisa fininha, não. Certo? É uma coisa de qualidade. Isso aqui é como se fosse um botão, né? Você tá vendo aí? É como se fosse um botão. Quando você coloca a cuba, né? Ou a tigela, ele aperta isso aqui. E essa é a base que esquenta. Essa aqui, ó. Esse material que vocês estão vendo, tá vendo? É a base que esquenta, certo? Ou seja, pra mim ela tá novinha ainda. São dois anos de uso de muita alegria, porque ela tem, assim, uma flexibilidade muito boa. Você pode fazer muita coisa com a panela. E eu, particularmente, pessoal, me descobri na cozinha depois que comprei esse produto. Porque antes eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa, principalmente nas panelas de pressão normal. Tinha medo de explodir, medo de passar do ponto. E aqui não tem nada disso, tá? Aqui você tem tudo controlado, digital, com time, com tempo. Então, assim, aqui a coisa não é desse jeito. Pra você cometer uma barbeiragem aqui, porque você realmente é um daqueles barbeiros, assim, na cozinha fenomenal. Bom, antes de mostrar as funções dela, eu quero mostrar pra vocês embaixo aqui, né? Que nós temos um selo do Inmetro, tá? Um selo do Inmetro. E aí nós temos a potência, né? De mil watts, ela é 220 volts. A numeração dela é isso aqui, ó. PPPV01, tá? E tem um selo do Inmetro aqui, né, pessoal? Que garante a qualidade do produto. Aqui embaixo ela tem três pezinhos, que são antiderrapantes, tá vendo? Esses pezinhos aqui, são antiderrapantes. E essa parte aqui é onde entra a tomada, tá vendo? Tomada dela, três pinos, tá? Então é isso. Aqui tem o tipo dela, tá vendo? Panela de pressão digital, seis litros, inox red. Porque ela tem esse efeito aqui de luz, ó. O vermelho é um vermelho... Como se fosse uma pintura de carro, né? Pintura automotiva. Primeira coisa a fazer é colocar o cabo nela. Nunca coloque primeiro o cabo na tomada. Primeiro você coloca o cabo nela, tá? Pronto. Uma vez colocou o cabo nela, aí você pode colocar o cabo na tomada. Veja que ela já ligou. Ela não tem botão liga-desliga, o power, não tem. Colocou na tomada, ela já liga aqui o display digital. Bom, pessoal, vamos ver agora as funções que ela tem, né? Eu já coloquei nela um litro de água, porque ela não pode ser ligada, né? As funções sem ter nada lá, porque pode queimar, né? Então, eu estou seguindo exatamente o que o manual recomenda, né? O fabricante. Certo? Então vamos começar logo aqui. Aqui tem a função milho, tá? Você aperta aqui, ó. Milho. Ele marca P25. Não sei se está dando para ver muito bem aí no display, mas ele marca P25. Se você não fizer nada, ele vai começar a fazer esse negocinho aqui, ó. Significa que ele já está aquecendo a panela, tá? Mas para ele pegar pressão, você tem que colocar a tampa e travar. Aí ele vai fazer isso até pegar pressão. Quando o dispositivo lá de pressão subir, que ele pegar pressão, aí sim vai começar a contagem regressiva disso aqui, tá? Para cancelar, é nesse botão aqui, ó. Aquecer e cancelar. Você cancela zero. Tá certo? Aí sopa, aqui, ó. Pede 15 minutos, tá? Músculo. Pede 40 minutos. Eu já fiz costelinha com esse sistema aqui de músculo, tá? Costela de porco, né? E fica excelente, tá? Excelente. Carne. Pede 20 minutos. Eu coloco 30, porque eu posso mexer a qualquer momento aqui, tá? Então, depois que ele começa, não tem jeito, ó. Você não mexe mais. Mas, quando você programa, você pode mexer para mais o ajuste fino ou para menos, tá? Os minutos que você quiser, certo? E aí, 30, pronto. Aí eu posso deixar agora que ele vai acionar. Aí, faz um barulhinho, aciona. Tá certo? Vou cancelar aqui. Esse aqui é o timer, pessoal. O timer é você coloca todos os ingredientes na panela, mas não quer fazer agora, tá? Então, digamos que você quer uma sopa para amanhã de manhã. Mas você não quer se levantar cedo, né? 8 da manhã para fazer essa sopa. Você quer se acordar 9 horas e a sopa está pronta. Então, o que você faz? À noite, você coloca tudo aqui, prepara tudo, certo? Tampa a panela e aciona o timer. E aí, você marca quantos minutos ou horas você quer que ele comece. Então, ele começa com 30 minutos, ó. Ó, começa com 30 minutos. Mas você pode ir colocando mais, né? 40, 1 hora, 2 horas. Aí, se você segurar, ele vai correndo o timer, ó. 3 horas, 4 horas. Então, 24 horas, pessoal, é o tempo máximo do timer, ou seja, um dia, tá? Então, eu posso ajustar o timer para 24 horas. 24 horas. E dormir. Acordar amanhã, daqui a 24 horas, ela começa, tá certo? Então, esse aqui é o timer. É muito importante. E eu acho uma função bem bacana, porque faz com que você prepare tudo com antecedência, mas não precisa ficar pronto nessa hora, né? É claro que isso depende da energia elétrica. Se a sua energia elétrica faltar de madrugada, o timer zero, você não vai fazer nada, né? Vamos para aqui, para o outro lado. Essa função é a função fritar. Pessoal, quando você ativa essa função, ele pede P30, ou seja, 30 minutos. Mas sem pressão, tá? Aqui você não precisa colocar pressão, porque ele não vai pegar pressão aqui. Mesmo você colocar tampa, ele não vai pegar pressão, porque ele foi feito para fritar. Então, você pode fritar alho aqui, cebola, carne, entendeu? O que você pensar. Pode fritar um ovo. O que você quiser, você pode fazer aqui nessa panela com essa função fritar, que eu acho sensacional. É uma função excelente. Porque senão, a panela ia servir só para cozinhar, né? E essa panela não é só para cozinhar. Ela é também para frituras, certo? Vamos cancelar aqui. Aqui tem arroz, tá? Quando você aperta, pede 10 minutos. Mas eu nunca coloco 10 minutos, porque o arroz sai muito duro. Ele sai al dente. E eu não conheço ninguém da minha família que gosta de um arroz duro. Todo mundo gosta de um arroz molinho, soltinho. Então, normalmente, o que eu faço? Coloco arroz e coloco mais 10 minutos. Eu coloco o dobro do tempo. No manual, fala que você pode colocar o ajuste entre 12 a 18 minutos. Mas eu coloco 20, porque eu já sei que com 20 minutos sai, ó, top. Sai ótimo o arroz. Sai perfeito, tá? O próximo é mingau, certo? Você vai preparar um mingau. Mesma coisa, tá? Vai mexendo aqui enquanto a panela vai esquentando, tal, 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 tal. Certo? E aí, depois você tampa e aí tá pronto com 15 minutos. Ele mostra 15 minutos. Eu nunca fiz mingau nela. O próximo aqui, ó, é cozinhar. Ela pede 28 minutos aqui, mas você pode alterar. Como eu falei, né? Toda função, você pode fazer o ajuste fino. Entendeu? Colocar o tempo que você quiser. Tá certo? Essa função aqui é manter pressão. Então, digamos que você... Essa panela é assim. Quando ela termina de fazer, ela dá um bip, tá? Terminou de cozinhar, ela dá um bip. E aí, ela começa devagarinho a soltar a pressão. Mesmo que você não aperte lá, não coloque para esvaziar a pressão, ela vai perdendo pressão. Mas se você apertar aqui, segurar a pressão, você diz o tempo que você quer que ela segure pressão. Ela quer que ela segure pressão por mais 10 minutos. Bacana essa função. Muito bacana mesmo. Tá certo? Uma coisa interessante sobre essa panela é que ela é digital, mas ela não é touch, tá? Ela precisa você apertar os botões, tá? É de pressão os botões, certo? De pressão. Aqui, pessoal, essa função aqui, que também é cancelar, ela é uma função chamada aquecer. Então, se você quer aquecer a panela, não é um ponto de fritura, tá? Só dá um aquecimento. Colocou um mingau frio, colocou uma sopa fria e você quer dar uma aquecidinha, aperta aqui nessa função aquecer e aí ela não vai marcar o tempo, ela vai ficar meia-meia. Então, você vai vendo ali até ficar quente, tá certo? Mas ela não fica na temperatura de queimar, né? De cozinhar novamente. Ela fica só na temperatura para aquecer o que você já fez. Essas aqui são as funções especiais e aqui são os ajustes finos. Então, você tem aqui algumas funções, ó. Peixe. Feijão. Frango. Frutos do mar. Legumes. E é uma função bolo. No ajuste fino, ele pula um pouco, ó. 10, 16, 8, 10, 16. Agora aqui você pula ali um em um minuto, ó. Então, outra função aqui. Feijão, 30 minutos. Mas eu nunca faço feijão com 30 minutos. Sempre coloco essa função e aumento aqui alguma coisa. Normalmente eu aumento mais 20 minutos porque eu gosto do feijão bem cozido, tá? E feijão, essa função do feijão com 30 minutos não fica do meu agrado. Então, eu coloco normalmente aqui mais 20 minutos, né? Pelo menos mais 10. Mas eu gosto do caldo grosso, né? Porque se você colocar aqui feijão e colocar, por exemplo, feijão e colocar mais 10 minutos, ele vai cozinhar. Mas o caldo vai ficar fino. Quando você coloca mais 20 minutos, que fica 50 minutos, aí o caldo do feijão sai grosso, sai bom do jeito que eu gosto. Aí você coloca a tampa, certo? No sentido de horário, você trava. Depois você coloca esse botãozinho aqui para essa parte de pressão, que aqui é soltar a pressão e aqui é compressão, tá? Então, você coloca aqui para a pressão. Essa válvulazinha aqui vai subir. Quando pegar a pressão, ela vai subir. Ela vai fazer um barulhinho e vai subir. Aí, ela vai pegar a pressão. Uma coisa interessante dessa panela, pessoal, que além de segura e bonita, né? Ela é uma panela bonita. E além de ser segura e prática, ela também não faz barulho. Ela é silenciosa. Quem já viu uma panela de pressão funcionando, sabe que quando ela pega a pressão, é um barulheiro danado, né? Parece mais aquele trem antigo, Maria Fumaça. É um... Né? Isso não acontece aqui, pessoal. Ela não faz esse barulho. Ela vai pegando pressão, vai fazendo um assoviozinho. E aí? Aí, quando pega a pressão, pronto, acabou. Não tem mais barulho nenhum. E aí, o cronômetro começa a diminuir, né? Com o tempo. Entendeu? Mas ela fica o tempo todo silenciosa. Quando ela termina, ela solta um bipzinho. E aí, indica que tá pronto. Você vai... Coloca a chavinha lá, em modo de tirar a pressão. Ou você deixa, que com cinco minutos, ela já não tem pressão mais nenhuma. Aí você só abrir a tampa. Entendeu? Então é bem fácil, pessoal. É muito bacana, cara. Uma panela de pressão dessa aqui, ela na sua casa, ela tem um milhão de utilidades. Então, pessoal. Esse é o review dessa panela. O preço que eu paguei nela foi 500 reais. Essa é a faixa de preço. Mas, dependendo da loja, você pode encontrar ela até por 900 reais, tá? É uma panela que, como eu falei no começo, me fez descobrir meu lado criativo na cozinha. Eu consigo fazer nela feijão. Consigo fazer arroz. Consigo fazer feijoada. Consigo fazer baião de dois. Consigo fazer galinhada, que eu faço muito. Consigo fazer sopa. Consigo fazer bolo. Nela também eu consigo fazer vários tipos de caldos. Vários tipos de caldas. Assim, é uma mão na roda na cozinha, entendeu? Eu realmente era uma pessoa, antes de comprar esse produto, e depois de comprar esse produto, sou outra pessoa. Eu sou muito mais produtivo na cozinha, entendeu? Eu nunca fui chegado a fogão. Nunca gostei de mexer com gás, com chama de fogão. O que eu fazia, no máximo, era fritar um ovo. Aqui não. Aqui eu faço de tudo que você imaginar. Pudim, certo? Faço de tudo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dela fazendo arroz. Também tem um vídeo dela fazendo feijão, que vai sair ainda. E se vocês querem mais vídeos dessa panela, fazendo aipim, fazendo bolo, pudim, fazendo baião de dois, fazendo galinhada, fazendo costela. A costela no barbecue aqui sai, assim, perfeito, gente. É coisa de louco, sabe? Chega, se derrete. Você pega assim, o ossinho sai assim com a sua mão. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos de receitas com esta panela aqui, vocês falam aqui, tá? Deixem nos comentários, tá? Falando pra mim que vocês querem ver vídeos de receitas nessa panela. Porque esse canal aqui é de airfryer, né? De receita de airfryer. Mas se vocês quiserem, eu vou colocar mais vídeos de receitas com ela. E também, claro, eu vou fazer dobradinhas. Por exemplo, eu vou fazer almoço completo ou jantar completo usando ela e a airfryer. As duas. Uma prepara uma coisa, outra prepara outra, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer um bolo de aipim. Que é um bolo delicioso, um bolinho que minha mãe me ensinou. Então, para cozinhar uma aipim, eu vou usar ela. E para fritar ele, para assar ele, eu vou usar a airfryer. Tá beleza? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E ative esse sininho, pessoal, para receber notificações. Que aqui o canal tem muito vídeo bacana, ok? Grande abraço. Até mais!